Boa noite. Boa noite a todos. Então, César, a gente pode elencar alguns pontos. O primeiro ponto, o ponto mais importante no auto de infração, é identificar qual é o momento em que esse auto foi recebido, identificar prazos para que a gente consiga dar o retorno ao fisco em tempo hábil, além disso, o auto de infração no momento em que existe essa perícia, a gente consegue identificar se existiu realmente algum equívoco por parte da empresa, se esse auto de infração, se os valores realmente condizem com a realidade, a gente consegue identificar também se o contribuinte tem ou não tem o direito de diminuir, de repente, essa carga tributária e conseguir identificar novas possibilidades pra ele. Mas se a gente olhar no ponto de vista do empresário, ele recebe muitas vezes essa autuação e ele não espera, na maior parte dos casos ele não estava esperando que isso fosse acontecer, e existe um prazo pra que ele responda por isso. E aí é esse momento que começa a contar a contagem de desespero que eu chamo, que daí ele manda pro advogado, manda pro contador, ele começa a mandar pra várias pessoas pra tentar avaliar, pra saber se aquilo lá é verdade ou não, se está certo ou errado, se é fake ou se é real mesmo. E aí, por conta desse prazo que existe, muitas vezes ele acaba tomando decisões precipitadas, e muitas vezes ele não analisa com clareza a realidade e como fazer isso. E esse é um ponto que entra muito claro na perícia. A gente tem visto em algumas empresas, às vezes o empresário manda pro contador, e o contador repassa pro advogado e diz, não, é só defender. Quanto, na verdade, a gente pode refazer toda a análise do trabalho, identificar item a item, fazer, refazer todos os cálculos pra poder chegar e identificar-se primeiro. Isso de fato está certo, esse valor que está sendo cobrado, é devido de fato, e se não tem nenhuma forma de fazer a proteção, ou de se precaver pro futuro, é isso, né? Exatamente. Exatamente. Então, quanto a prazo, normalmente, alto de infração, qualquer questionamento do fisco, tem o prazo de 15 a 30 dias pra que a gente consiga dar esse retorno. E, como você falou, Tiago, realmente, desculpa, Gustavo, realmente, existe esse delay de tempo onde o empresário encaminha a documentação pro contador, posteriormente pra advogado, então se perde muito tempo nessas operações, e por vezes a própria empresa acaba recolhendo o valor, porque o prazo, ele já se findou, então prefere recolher ou recolher com multijuros, quando isso não ocorre ainda, e não chega a identificar se existe ou não a possibilidade de ter acontecido um equívoco por conta do fisco, se o cálculo realmente está correto, e se esse valor que ele acaba sofrendo, acaba desembolsando, se ele necessariamente deveria ter pago o valor no total. É, no caso, a perícia, no caso, a perícia, ela demonstra a possibilidade do contribuinte de demonstrar um outro lado, né? Porque, no caso de uma autuação, quando o contribuinte, o empresário, recebe a autuação, ele está, a receita está demonstrando aquilo que ela acha que é devido. No momento que o contribuinte realiza a sua defesa através de uma perícia, ela está analisando e demonstrando também que tem a possibilidade de todo aquele valor ali não ser o total devido, né? Pode ser um valor totalmente ou parcial devido, ou até mesmo se for um valor totalmente devido, como nós havíamos falado, pode-se encontrar o furo desse barco e, dali em diante, estancar esse problema para que venha evitar novas autuações, né? O prazo está correndo e ele tem que ser ágil na resposta. Aqui no grupo, a gente se preocupa bastante com essa realidade das empresas no Brasil, porque a gente sabe que o fisco é cada vez mais inteligente e, ao mesmo tempo, mais automatizado. Toda vez que existe uma automação, começam a existir também margens para ter algum tipo de erro de cálculo e tudo. E por mais que eles disponibilizam hoje a forma do cálculo, e por isso, todas as vezes que, eventualmente, alguma empresa recebe uma autuação, algo assim, nos procura, a gente, a primeira coisa que faz é refazer todos os cálculos, todas as análises, para tentar identificar isso, né? No caso, quando se recebe um auto de infração, nós recebemos o auto de infração para realizar a defesa e nós verificamos os pontos da autuação, nesse caso, Pamela, os pontos de autuação são muito importantes na hora de realizar a perícia. O que que tu vê como o ponto de atenção no auto de infração na hora da realização desta perícia? Quais são os pontos importantes, cruzamento de informações, documentos enviados pela contabilidade do contribuinte no qual recebeu o auto de infração para que se possa realizar uma perícia que traga um resultado positivo para o empresário? Então, César, realmente, essa questão de analisar as documentações, os primeiros pontos que a gente precisa se atentar, qual foi o imposto que foi autuado, se essa autuação é dentro de um ou mais períodos, se esse período de autuação, se existiu algum tipo de multa, além do valor devido, porque hoje a gente sabe que existem diversas multas, multas de 50%, 100%, 150% em cima do valor do débito devido, então é algo que a gente precisa ressaltar também, identificar. Iniciar um cruzamento entre as declarações da empresa, identificar se existe ou não a possibilidade de uma nova análise, de refazer toda essa apuração, e confrontar o cálculo, como o Gustavo colocou, muitas vezes a Receita Federal, ela entrega um cálculo pronto já, identificando quais foram os pontos em que ela identificou, e qual foi a base de autuação, mas a gente consegue identificar, cruzar essas informações, refazer o cálculo, identificar se por vezes a Receita Federal acabou não levando em consideração algum valor que poderia reduzir, se realmente aquele cálculo foi mapeado, todas as contas, se essas contas, elas realmente não impactam no valor final para o contribuinte. Então, basicamente, seriam esses pontos de atenção. Prazo, declarações, e refazer toda essa análise. Que muitas vezes pode reduzir consideravelmente o valor da autuação. Muitas vezes até zerar. Até zerar. E às vezes no desespero, o empresário manda direto e acaba tendo que pagar uma multa.